Agora, Ângela, pra fazer uma bolsa dessa, eu não preciso de um molde, isso mesmo, precisa de um molde. Ângela, onde é que tu pegou esse molde? Uma costureira que vai fazer um blazer pra você, da onde que ela vai pegar o molde? Ou ela vai comprar de um lugar, ou ela vai modelar em papéis ali, né? E ela vai recortar o blazer pra você. Agora, quando você tem um molde já que já tá pronto, adianta a tua vida. Então, como é que eu fiz essa bolsinha, gente? Como eu tenho a habilidade de desenvolvimento de moldes, né? Eu desenhei esse. Então, hoje, as artesãs que mais produzem, que mais faturam, são as artesãs que desenvolveram outras habilidades. Que foram atrás de aprender o que não sabiam fazer. Então, isso é uma frase minha, né? Quem aprende não depende. Então, o que você precisa fazer é aprender aquilo que você não sabe fazer. Um dos pilares do meu método, se você não sabe, é a criatividade. Ângela, onde é que tu viu essa bolsa? Dentro do meu cérebro. Onde é que tinha esse molde? Tô mostrando pra você. Eu comecei a rabiscar um protótipo, executei o molde no computador, cortei, fiz o protótipo e cheguei no produto final. A criatividade é um dos pilares pra você alcançar faturamento. Porque você vai criar produtos exclusivos que aquela mãe não vai encontrar em lugar nenhum. Só vai encontrar no teu negócio. Então, esse é um dos grandes segredos, gente. Então, assim, tudo que você precisa aprender, aprenda. Que o que você aprende hoje te ajuda pra um futuro, pra sempre, gente.